DJ Amaury e BK Produções, maltratando os corações Eu pensei que podia te deixar, que outro morrer e achar Me enganei, sou teu jeito, meu acordo, é o meu grande amor Tentar, tentar, te esquecer, não sei, só você me faz sorrir Fiz besteira, eu sei, te peço mais uma vez, por favor volta pra mim É que eu nunca sofri por amor, e foi o teu beijo que ficou Só não me deixe, só não me deixe, só não me deixe É que eu nunca sofri por amor, e foi o teu beijo que ficou Só não me deixe, só não me deixe Eu pensei que podia te deixar, que outro amor iria achar Me enganei, sou teu jeito, meu acordo, é o meu grande amor Tentar, tentar, te esquecer, não sei, só você me faz feliz Fiz besteira, eu sei, te peço mais uma vez, por favor volta pra mim É que eu nunca sofri por amor, e foi o teu beijo que marcou Só não me deixe, só não me deixe É que eu nunca sofri por amor, e foi o teu beijo que marcou Só não me deixe, só não me deixe Eu pensei que iria te deixar